Os Jogos Panamericanos surgiram em 1951 na Argentina. A ideia surgiu décadas antes, em 1932. No entanto, planejava-se a primeira edição para 42, o que teve que ser adiado devido à Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem desempenho expressivo. É o quarto no quadro geral histórico, com 1.375 medalhas. Foram 383 ouros, 402 pratas e 590 bronzes. Historicamente, o Brasil fica atrás dos Estados Unidos, Cuba e Canadá. Porém, desde 2007, o país tem visto o número de medalhas aumentar e brigar para ficar entre os três primeiros. Em 2019, o Brasil, inclusive, alcançou o segundo lugar, o melhor desempenho da história, igualado à edição de 1963, disputado em São Paulo, mas que tinha menos de medalhas em jogo. O Brasil tem ainda o maior medalhista da história do pano. Trata-se do nadador Tiago Pereira, que tem 23 medalhas ao todo. Foram 15 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Mas 4 atletas conquistaram também pelo menos 10 medalhas. São os casos de Hugo Yama e Claudio Cano no tênis de mesa e Fernando Scherer e César Cielo na natação. Já quando o assunto é apenas medalhas de ouro, Tiago Pereira aparece em segundo, com 15. Fica atrás apenas do ginasta cubano Eric Lopes, que ganhou 18 ouros. Tchau. Tchau. Abertura